Deus abençoe este Cruzeiro como o final da nossa fé, da nossa caminhada no seguimento de Jesus como cuidadores uns dos outros e cuidadores da casa comum do Pai, do Filho e do Espírito Santo convido também todos os bispos aqui para que nós possamos abençoar o povo porque eu vou acompanhar o Cruzeiro depois nem todos vão até lá então já recebem a bênção o Senhor esteja convosco pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde Padroeira da Diocese de Colatina peça sobre todos vós sobre vossas famílias e comunidades a bênção de Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo a bênção de Deus